Chica, demônio, onde é que Vassuncer vai? Não me interessa, estrupício. Eu devia ter pedido pro seu contratador botar Vassuncer na corrente. Devia sim. Se Vassuncer fugir, em mim, ele vai botar a culpa e eu vou me estrepar. Então fique quieta, porque eu não vou fugir. Mas calha a boca. Não conte pra ninguém que eu saia. Mas se ele me pega mentindo, eu tô perdida. Não preciso mentir. É só fechar o bico, só. Chica, não vai, não vai. Ai, cala a boca, estrupício. Vassuncer fala, 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 parece que tem uma matraca. Pode deixar que eu vou.